Milhares de obras do Minha Casa Minha Vida, eles têm dois significados. Um significado social, porque vai atender aqueles que ganham menos, não é verdade? Tem um significado social. E outro significado social, que é o fato de gerar emprego. E um terceiro significado social, que é fazer crescer cada vez mais a iniciativa privada, que é prestigiada e enaltecida pelo texto da Constituição Federal. Este é um governo que não tem preconceitos. Este é um governo que quer unir as várias classes sociais para construir o país.